E a gente começa logo falando da produção de algumas plantas que fazem toda a diferença na gastronomia. Elas são usadas há centenas e centenas de anos e ajudam a dar um sabor especial ao que comemos. Temperos, temperos e mais temperos. Alguns são bem conhecidos. Daí a cebolinha, sempre usada em muitos pratos. Andando por aqui, também encontramos o alecrim, de sabor forte e indicado para diferentes tipos de carnes. E esse aqui você conhece? É o dill, chamado também de endro e que se parece um pouco com a erva doce. Ele garante um sabor suave à comida, sendo usado principalmente em saladas e peixes. O sítio está todo estruturado para a produção de temperos. A ideia começou 20 anos atrás com o Lohan Serrini, este descendente de franceses que se formou em agronomia e que virou também agricultor. Neste ponto da propriedade estão os temperos que serão vendidos em bandejinhas. O cultivo é no sistema de hidroponia. O que sai daqui já está pronto para o consumo. Já dentro dessa estufa ficam aqueles que vão exigir o acompanhamento do consumidor. Os temperos são preparados só até um certo ponto. Eles saem daqui quando atingem pouco mais de 20 centímetros. Cada vaso é montado cuidadosamente. Olha, esse vasinho aqui já está pronto, por exemplo. Ele já recebeu as sementes de coentro e agora é esperar se desenvolver. Agora, Lohan, que material você utiliza num vaso como este? Então, aqui, na verdade, a gente usa um substrato que é a base de fibra de coco. É aquele ali? A gente não trabalha com terra, exatamente. É esse aqui. Vou pegar um pouco aqui para vocês verem. É um substrato que é a base de fibra de coco. Dentro aqui também tem um adubo, que a gente chama de um adubo com coche, que é um adubo de liberação lenta. E aí, depois aqui, a gente coloca a semente. No caso aqui, a gente está colocando coentro. E a gente cobre essa semente aqui com um pouco de vermiculita. Depois do plantio, os vasos vão para as mesas, onde são irrigados por baixo. Esse vaso é desenhado especialmente para isso. Ele tem umas ranhuras. A água entra aqui, ela vai subindo. E a planta, ela pega exatamente a quantidade que ela precisa de água. Por que a gente faz isso? Esse tema de irrigação evita molhar as folhas diretamente. Evitando de molhar as folhas, a gente também evita uma série de doenças, como fungos, bactérias, essas coisas. Quase tudo é plantado com sementes. E elas vêm de longe. São importadas. Atualmente, o sítio produz 23 tipos de temperos. Tem variedades que são mais conhecidas. E como o nosso produto, ele é um produto, entre aspas, colecionáveis, a gente também dá uma chance das pessoas, do cliente, conhecer novas ervas que eles não conheciam antigamente. Mas um tempero se destaca. É o mais vendido. De cada 10 vasos produzidos aqui, 2 são de manjericão. Este é o manjericão genovês. Mas também tem, olha só, o manjericão anão. É bonitinho. E logo aqui, o manjericão roxo. Também tem bastante saída. Mas antes de continuar a falar sobre essa produção, vamos até o município vizinho. Em Itupéva, tem um outro produtor tradicional de tempero. Essa área faz parte de uma plantação com cerca de 80 mil pés. E todo esse manjericão é do José Sartorelli, que já tem 30 anos de agricultura. E nesse tempo todo, ele sempre plantou o tempero. José, plantar manjericão é simples? É um pouco simples, dá um pouco de trabalho, mas a gente tem que fazer alguma coisa na vida. E o ciclo do manjericão, qual é? É o ciclo de um ano. A gente planta agora e colhe durante o ano todo. Nos meses de verão, pico da safra, ele colhe até 3.500 maços. No inverno, a quantidade cai pela metade. Mas o preço costuma ser 50% maior. Só que nos últimos anos, o mercado do manjericão, segundo José, só piorou. Em 1994, eu conseguia vender ele a 8 reais o máximo. Em 1994, hoje já passaram muitos anos e está a 1 real. José vende tudo na CEA GESP de São Paulo e colhe de acordo com o que é encomendado. Por isso mesmo, o volume varia bastante. A área é arrendada. Antes, José plantava manjericão na região metropolitana da capital. Mas diz que veio para Itupeva em busca de um clima melhor para continuar a atividade. Clima bom é o que não falta na plantação em Cabreúva. O sítio fica aos pés da Serra do Japi, uma reserva biológica com remanescente de Mata Atlântica. Mas mesmo assim, a estufa se tornou indispensável. Essa parte da produção é toda protegida. A estufa ajuda a evitar possíveis estragos causados pela chuva e também a controlar a incidência de raios solares. O Lohan tem ainda um outro objetivo, que é manter a temperatura em torno de 26 graus. Por que isso é importante, Lohan? Por dois fatores principais. Um, que a gente tenta produzir o ano inteiro com a mesma qualidade e a mesma quantidade. E outro, que a maioria das espécies que a gente cultiva aqui são de origem ou do Mediterrâneo ou do Oriente, onde o clima é mais ameno, é um pouco mais baixo. A produção diária é de mil vazinhos. O tempo até cada plantinha ficar no ponto de venda varia, dependendo do tempero. Leva de 35 dias no verão e pode chegar a 60 no inverno. Isso aqui é um produto já na fase de comercialização. Isso aqui é um produto que já tem o sistema radicular formado e pronto para ser replantado em casa. E assim o agricultor divide com o cliente a responsabilidade de cuidar da planta até o ponto em que ela poderá ser colhida.